Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz aquele que se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar O dá-lhe a neva, esse é o povoado, o redentor, o redentor que mudou Eu vou virar sempre assim, não vou ser perto de mim Até o apagar, não venha a chamar E eu, o que era triste, discrente desse mundo Ao encontrar você, eu conheci O que é felicidade, o que é felicidade O que é felicidade, meu amor Meu amor O que é felicidade, meu amor A CIDADE NO BRASIL Obrigada